A época em que Salomão reinou, por volta do século X antes de Cristo, é frequentemente associada ao período conhecido como Israel Antigo ou Período dos Reis. Durante esse tempo, a cultura na região do Antigo Oriente Próximo era influenciada por vários fatores, incluindo a religião, as tradições culturais e as interações com outros povos e impérios vizinhos. Religião e culto E na religião desempenhavam um papel central na vida das pessoas na época de Salomão. O culto principal era baseado no judaísmo, que seguia as leis e os mandamentos estabelecidos na Torá, a lei sagrada judaica. O Templo de Jerusalém, construído por Salomão, tornou-se o local central de adoração e sacrifício, e as festas religiosas, como a Páscoa e o Pentecostes, eram observadas. Monarquia e governo Em a época de Salomão é caracterizada pelo desenvolvimento de uma monarquia centralizada. Salomão era um rei poderoso e governava com autoridade. Ele era conhecido por sua sabedoria e justiça, e sua corte era composta por oficiais e conselheiros. O rei exercia controle sobre questões políticas, administrativas e judiciais. Comércio e riqueza Em Salomão é lembrado por sua prosperidade e riqueza. Durante seu reinado, houve um aumento significativo do comércio, com rotas comerciais estabelecidas entre Israel e outros reinos e impérios. Salomão tinha alianças e relações comerciais com a rainha de Sabá e com Fenícios, por exemplo. Essas atividades comerciais trouxeram prosperidade econômica para o reino. Arte e arquitetura A época de Salomão também foi marcada por um florescimento cultural. O Templo de Jerusalém, construído por Salomão, era uma estrutura impressionante, conhecida por sua grandiosidade e beleza arquitetônica. Além disso, há relatos de que Salomão era um patrono das artes e das ciências, incentivando a produção de poesia e música. Os salmos, por exemplo, são atribuídos a seu reinado. Intercâmbio cultural É importante ressaltar que as informações disponíveis são baseadas principalmente em relatos bíblicos, e é difícil fornecer uma imagem completa e precisa da cultura e da sociedade daquele período.